Olha, atenção, hein? Após várias denúncias de pessoas que arremataram carros de leilão ao Ministério Público Federal, o Instituto de Polícia Civil realizou uma perícia. Mais ou menos é assim. Os carros eram comprados, ficavam no depósito e quando chegavam para buscar o carro, encontrava o carro com avarias ou alguma peça retirada. Vamos ver o moído agora aqui na tela. Eita, foi moído, viu? A movimentação intensa de policiais civis neste depósito de veículos apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal é uma empresa que tem autorização de reter esses veículos até que aconteça os leilões policiais civis aqui, o delegado aqui no local. Várias denúncias que chegaram ao Ministério Público Federal, inclusive, é de pessoas que arremataram veículos de leilão e eles informaram que os veículos estariam faltando peças. Por isso que esse trabalho aqui é primordial da Polícia Civil, da Polícia Científica, que realiza essa inspeção, essa perícia, na manhã desta quinta-feira, nesta empresa que é autorizada da Polícia Rodoviária Federal para reter esses veículos. Essa é uma outra etapa do inquérito policial. O inquérito foi instaurado em cima das denúncias que foram apresentadas ao Ministério Público Federal e ao Ministério Público Estadual, motivo pelo qual foi instaurado inquérito policial. Havia denúncias de pessoas que haviam arrematado veículos, dizendo que as condições em que foram arrematadas não foram as mesmas condições que possivelmente os veículos haviam chegado, ou seja, estavam provavelmente faltando peças nos veículos. Por isso a investigação policial. E a perícia se faz necessária para a constatação dessas denúncias que foram trazidas ao inquérito policial. Nesse caso, doutor, os carros que já foram leiloados, é um procedimento de denúncia que aconteceu, mas os que estão aqui passam por essa inspeção, por essa perícia aqui no local. Até porque, se há uma denúncia da própria empresa que procurou a polícia, dizendo que pessoas entraram no pátio e possivelmente furtaram peças, é possível que os carros remanescentes que aqui se encontram também tenham sido objeto desses furtos. Então, a perícia se faz necessária por essas razões. Qual o procedimento, então, doutor, a partir de agora, depois que finalizar hoje essa perícia? Nós vamos agora aguardar os laudos, né, para tirar algumas conclusões com as que já foram trazidas no inquérito policial. Eita, olha, uma senhora agora, inclusive, entrou em contato pelo meu telefone, pelo nosso telefone, dizendo que também arrematou uma moto por leilão e a moto veio diferente do que estava na carta de programação, tá? Lamentável, né?